Olá viajantes, eu sou o Lucas Bettoni e hoje eu estou aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba e hoje eu vou mostrar aqui, fazer um guia completo do aeroporto de Curitiba para vocês E nesse momento eu estou aqui na parte externa do aeroporto, no piso do embarque que é para onde eu começo esse guia o aeroporto de Curitiba é dividido em três pavimentos o pavimento térreo, que é o pavimento do desembarque o primeiro pavimento, que é o pavimento do embarque, onde ficam os balcões de check-in e o segundo pavimento, que tem uma praça de alimentação, algumas lojas, tem uma sala VIP alguns outros serviços, que é um mezanino, em relação ao primeiro pavimento Nesse momento eu estou aqui bem ao lado do acesso C do piso do embarque são três acessos, o acesso A, B e C o acesso A dá acesso direto aos check-ins da Azul o B da Latam e da Aerolíneas Argentinas e o acesso C aos check-ins da Gol mas ambos os acessos, independente de qual você acessar o aeroporto vão dar no mesmo saguão essa divisão é mais para facilitar mesmo o acesso dos passageiros e a localização dos passageiros no aeroporto já que cada um desses acessos fica próximo a uma companhia aérea específica aos balcões de check-in de companhias aéreas específicas e bem próximo aqui ao portão C é o lugar que você desembarca ou embarca com aviação catarinense que faz um serviço de expresso e aeroporto para algumas cidades aqui da região e do estado de Santa Catarina também esse daqui é o acesso C todos os acessos são mais ou menos iguais são três acessos diferentes aqui na plaquinha dá para ter uma ideia exata acesso C, check-in da Gol acesso A, check-in da Azul e B, Latam e Aerolíneas Argentinas e bem em frente aqui é o acesso C você tem muitos acessos ao estacionamento do aeroporto eu vou acessar agora o piso do embarque pelo acesso C que fica em uma das extremidades aqui do piso do embarque, do piso do check-in daí eu mostro para vocês o piso do embarque como um todo na sequência eu mostro aí o mezanino que é o segundo pavimento onde fica a praça de alimentação e depois o piso do desembarque essa daqui é uma visão geral aqui do pavimento do embarque eu estou bem próximo aqui ao check-in da Gol e na parte de cima, como eu havia falado para vocês tem uma escada aqui que você acessa esse mezanino que é onde fica a praça de alimentação e aqui no piso do embarque tem também algumas opções de alimentação mas são bem poucas na verdade bem como também tem opções de alimentação no piso do desembarque e na parte central, próximo ao portão de acesso B fica o acesso de fato ao embarque ao embarque doméstico no caso deixa eu dar um giro aqui para vocês entenderem a dinâmica aqui o check-in da Gol está bem tranquilo aqui ao fundo lá no fundo do vídeo o acesso ao embarque doméstico aqui as escadas de acesso ao mezanino e ali ao fundo à direita do vídeo foi por onde eu entrei por onde eu saí da parte externa do piso do embarque e acessei aqui o piso do embarque atrás dessas escadas você tem as lojas das companhias aéreas ali tem uma loja da Gol da Aerolíneas Argentinas da Latam fica aqui na parte de trás e agora retomando a uma visão geral aqui dos balcões de check-in e aqui entre o check-in da Gol e o check-in da Aerolíneas Argentinas você tem o embarque internacional como aqui em Curitiba são poucos voos internacionais todos aqui para a América do Sul o embarque internacional é digamos assim meio que escondido não é uma grande área de acesso ao embarque internacional aqui o check-in da Aerolíneas Argentinas e bem ao lado o check-in da Latam o aeroporto está bem tranquilo hoje é uma terça-feira pela manhã por volta de nove e meia da manhã nesse momento está tudo bem tranquilo o movimento por aqui e falando sobre a movimentação aqui do terminal em Curitiba o aeroporto movimentou ano passado 2023 em torno de 5 milhões e 500 mil passageiros mas a capacidade aqui do terminal gira em torno de 15 milhões de passageiros anuais e quem administra aqui o terminal de Curitiba é a CCR que administra desde o ano de 2022 e que administra vários outros terminais Brasil afora aqui como eu disse você tem algumas opções de alimentação também e aqui mais para a parte central do piso do embarque fica o acesso propriamente dito ao embarque do aeroporto aqui havia uma unidade da Starbucks que está fechada como várias unidades da Starbucks depois da recuperação judicial da empresa que administrava do grupo que administrava a Starbucks no Brasil e alguns aeroportos você ainda tem Starbucks abertas mas recentemente em vários aeroportos para onde eu passei as unidades que haviam sido recém-inauguradas muitas delas já estão fechadas e aqui fica o letreiro aqui do aeroporto que a CCR modificou esse letreiro era bem famoso aqui em Curitiba o antigo letreiro da Infraero era todo amarelo com uma espécie de código de barras que eu achava mais simpático do que esse novo letreiro para dizer a verdade e esse letreiro fica bem aqui no acesso ao embarque era bem comum a galera tirar foto aqui no letreiro e tem também hoje uma galera eu via uma galera tirando foto mas na minha opinião não ficou muito bonito não eu preferi a versão antiga o letreiro ficava aqui atrás agora tem esse eu amo Curitiba e esse novo painel aqui atrás as novas cores e ali no fundo próximo ao acesso a aqui do piso do embarque fica o acesso ao embarque a sala de embarque o acesso ao raio-x, segurança e sala de embarque aqui você tem mais algumas opções de alimentação tem uma livraria ali ao fundo farmácia e aí e aí e aí E agora eu acessei esse piso do Mezzanino. Aqui tem uma sala VIP que fica aberta 24 horas e aceita acessos mesmo que você esteja desembarcando aqui no terminal. Eu inclusive utilizei essa sala aqui no desembarque porque eu estou chegando em Curitiba nesse momento, não estou embarcando. Mesmo assim é possível acessar essa sala. O nome dela é Brake Travel Lounge e o acesso é via Visa Airport Companion, Dragon Pass. É a única sala VIP aqui da parte externa do terminal em Curitiba. Você tem sala Advantage na parte interna, na sala de embarque. Daí tanto no embarque doméstico quanto no embarque internacional. Em relação aqui ao piso do Mezzanino, esse piso que é o piso da praça de alimentação principalmente, o que eu posso dizer é que tem muita coisa fechada. Muitas das lojas aqui estão fechadas. Tem pouca coisa funcionando na prática. E aqui bem próximo à sala VIP, em uma das extremidades aqui desse mezzanino, você tem uma das áreas aqui que é considerada praça de alimentação. Não é só isso daqui. Tem outros setores aqui que tem mais opções de alimentação. Eu vou dar um giro aqui para vocês conhecerem. Mas como vocês podem ver, boa parte dos espaços comerciais está vazia, está apumado. Você tem pouca coisa de fato funcionando. Deixa eu ir até o terraço panorâmico. Esse terraço panorâmico, ele tem outros setores aqui dessa grande praça de alimentação que também é possível acessar, né? Que também é chamado terraço panorâmico. Mas quanto à estrutura do terminal, é uma estrutura boa. É um aeroporto bem amplo. É realmente bem amplo. Principalmente considerando a movimentação anual aqui. Tem bastante espaço. Então, nesse sentido, é um terminal bastante confortável. E aqui chegando agora, no outro lado desse mezaninho, que é a continuação da praça de alimentação, em que você tem mais opções de restaurantes, lanchonetes. E também tem o acesso ao terraço panorâmico. Aí desse lado aqui já tem mais espaços comerciais funcionando. Mas tem coisa fechada também, como vocês podem ver, né? Que não tá funcionando mais. Que não tá operando mais. Tipo, essa lanchonete aqui. E ali, mais uma vez, outro terraço panorâmico. E daí, esse daqui já é um terraço maior. Já é, de fato, um terraço panorâmico mesmo. Mais lojas fechadas, né? Espaços que funcionavam no passado e já não funcionam mais. E como eu comentei, tem me surpreendido bastante ver esse aeroporto com tantos espaços comerciais desocupados. Por mais que tenha bastante opção, tem muita coisa desocupada, como vocês podem ver. Não sei se tem alguma relação, por exemplo, com a concessionária que administra aqui o aeroporto, a CCR. Se, por exemplo, desde que ela assumiu em 2022, houve um aumento aí do valor dos aluguéis. Talvez seja isso, talvez não seja. Eu não sei. Se você for aqui de Curitiba, se você souber o que tá acontecendo, deixe um comentário aqui no vídeo, porque eu queria entender o que tá acontecendo aqui. Porque, tudo bem que teve a pandemia, mas todos os aeroportos por onde eu passo, né? E são muitos que eu tenho passado ao longo da pandemia, depois da pandemia. Eu não tenho visto essa quantidade de espaços comerciais desocupados. E muitos ainda preservam aqui o nome dos antigos estabelecimentos, parte da estrutura dos antigos estabelecimentos, que é sinal que não fecharam há tanto tempo, pelo menos a meu ver. Então, eu queria entender melhor o que pode estar acontecendo por aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês o piso do desembarque. Fica aqui no térreo do terminal. Vou descer primeiro pro piso do embarque, que eu já mostrei pra vocês. Na sequência, eu desço novamente mais um lance de escadas pra acessar o piso do desembarque. E mesmo aqui no piso do embarque, que é o piso por onde mais passam passageiros, no aeroporto, tanto quem tá chegando, quanto quem tá vindo buscar alguém, quanto quem tá desembarcando. Mesmo aqui, você tem vários espaços comerciais fechados. E você tem essas placas da CCR, avisando que em breve haverá mais opções de lojas. Mas, pelo jeito, por enquanto, ainda tem muita coisa vazia. Agora, dando um giro novamente, pra descer mais um lance de escadas e acessar o piso do desembarque. E aí E aí E aí E aí E aqui eu saí bem próximo ao desembarque internacional, que fica próximo à saída C do piso do desembarque. Daí segue a mesma lógica lá do piso do embarque, três saídas, A, B e C, sendo a C a que fica mais próximo ao desembarque internacional e a saída A a que fica mais próximo ao desembarque doméstico. E aqui, no piso do desembarque, mais uma vez, muito espaço comercial vazio. Mas existem algumas opções, um pouco mais à frente, de alimentação abertas, funcionando. Aqui é a saída B. Aqui ficam as lojas das locadoras de veículos. Aqui é a saída A. E bem à frente da saída A, o desembarque doméstico. E agora que eu mostrei aqui o piso do desembarque, mostrei toda a parte externa do aeroporto, piso do embarque, mezanino, praça de alimentação e piso do desembarque. E vou mostrar para vocês agora a sala de embarque. Como eu disse, eu cheguei aqui em Curitiba, vindo do Rio, então desembarquei por aqui e o desembarque você sai direto na sala de embarque. Não tem um piso de desembarque na parte interna. Então você sai na própria sala de embarque, que é muito comum em vários aeroportos. Daí eu aproveitei para gravar um pouco, mostrar um pouco como que é a sala de embarque também, já que eu não vou embarcar aqui e não teria outra oportunidade hoje para mostrar para vocês como que é a sala de embarque. E aqui você tem a parte final da sala de embarque aqui do aeroporto de Curitiba, pelo menos em relação aos portões que estão operantes. E aqui na sala final você também tem o acesso aos portões de embarque remoto, que estão fechados nesse momento. O acesso aqui é fechado. Dá para ver aqui um pouquinho da pista, algumas aeronaves aqui no pátio, na posição. E aí E aí E essa parte aqui da sala de embarque, ela é um pouco mais ampla, bem mais ampla na verdade E aqui os portões vão até o número 14, são 14 portões de embarque E é uma sala de embarque com muita opção de lojas, serviços e alimentação de uma forma geral Aqui já aproximando a parte final da sala de embarque, próximo ao portão 14 E agora vou seguir para a área de restrição de bagagens e saída, desembarque E aí Vamos lá. E essa daqui é a área de restrição de bagagens. E agora de volta ao piso do desembarque na parte pré-embarque, saindo desse momento da área de restrição de bagagens e de volta ao piso do desembarque na área pré-embarque. E agora que vocês conheceram a sala de embarque, a área de restrição de bagagens, eu estou saindo aqui na parte externa do piso do desembarque, que é o lugar que você vai pegar táxi, pegar Uber. Aqui tem uma área pra você aguardar, uma área de espera. E além disso, tem esse belo painel aqui no piso do desembarque, aqui próximo à saída C, próxima saída do desembarque internacional. E agora eu me despeço de vocês, o vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse guia completo de um aeroporto aqui no canal. Espero que tenham gostado de conhecer aqui o aeroporto de Curitiba. Por hoje é só, meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.